Apenas eu espero que os médicos tenham a coragem, diante dos erros, de falar. Até agora a categoria sabe... Olha, e vocês sabem que eu critiquei muito certos aspectos dos médicos cubanos e tal. Se vocês tivessem as categorias médicas todas, a vocação aguerrida de combate que vocês demonstraram naquele caso, agora, eu acho que o padrão já teria mudado. Vocês entendem, senhores médicos, como é que a ideologia pode cegar as pessoas?